No último vídeo vimos o motivo pelo qual, quando temos um número diferente de zero e o dividimos por zero, os matemáticos consideram o resultado indefinido. Isso poderá ter originado uma pergunta na vossa cabeça. Então, e zero a dividir por zero? Não existe um argumento que possa tornar isto definido? Então vamos pensar em zero a dividir por zero. Bem, aqui existem algumas linhas de raciocínio. Em primeiro lugar, poderiam começar a pegar em números cada vez mais próximos de zero e dividi-los por eles próprios. Por exemplo, se pegarem 0,1 a dividir por 0,1, bem, o resultado será 1. Vamos aproximar-nos mais de zero. 0,001 a dividir por 0,001, bem, o resultado também é 1. Vamos ainda mais próximos de zero. 0,000001 a dividir por 0,000001, uma vez mais, o resultado é também 1. E nem sequer importou os números serem positivos ou negativos. Poderíamos fazer isto com números negativos e ainda assim iríamos obter exatamente o mesmo resultado. Este número negativo a dividir por este número negativo tem como resultado 1. Então, baseando-nos nesta lógica, vocês poderiam dizer, bem, este parece ser um argumento bastante razoável para que zero a dividir por zero seja definido como sendo igual a 1. No entanto, alguém poderia aparecer e dizer, bem, o que é que acontece dividirmos zero por números cada vez mais próximos de zero? Não um número por ele próprio, mas zero por números cada vez menores ou números cada vez mais próximos de zero. E então dizem, por exemplo, zero a dividir por 0,1, bem, o resultado será zero. Zero a dividir por 0,001 também será zero. Zero a dividir por 0,000001 também vai ser igual a zero. Não importa que estejamos a dividir por um número positivo ou negativo. Se tornássemos todos estes números negativos, ainda assim iríamos obter a mesma resposta. Esta linha de raciocínio diz-nos que é completamente legítimo pensar que talvez zero a dividir por zero possa ser igual a zero. Estes são argumentos igualmente válidos. Por serem igualmente válidos, e na verdade nenhum deles ser consistente com o resto da matemática, uma vez mais os matemáticos consideram zero a dividir por zero como sendo indefinido.